Mas agora na terceira reportagem da série Garimpo Urbano, Quanto Vale o Lixo? Você vai ver que o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. É comum jogarmos fora o computador velho, o celular e até aquele bebedouro que estragou. O que muita gente não sabe é que esse tipo de lixo pode virar dinheiro. Acompanhe aí. Todos os dias, uma grande quantidade de lixo eletrônico é jogada fora em áreas ambientais como essa e até misturada ao lixo comum que vai parar nos aterros sanitários. São computadores, TVs, impressoras, utensílios domésticos e até cabos de eletroeletrônicos. É tanto lixo que, segundo o relatório da ONU, o Brasil produz cerca de um milhão e meio de toneladas de lixo eletrônico por ano. Jogados fora, nos lixões ou aterros sanitários, esses materiais provocam sérios danos ambientais. Além do plástico usado na fabricação de TVs e até filtro de água, esses equipamentos eletrônicos contêm peças com metais perigosos. Um simples computador doméstico utiliza peças feitas com ferro, cobre, chumbo, mercúrio e muitos outros minerais chamados de pesados e altamente tóxicos. O que nem todos sabem é que esses equipamentos eletrônicos podem ser reciclados e virar dinheiro. Visitamos essa empresa de reciclagem eletrônica que funciona nas margens da Joa 060, entre Goiânia e Trindade. É uma das poucas legalizadas e com licenças ambientais em Goiás. Nesse verdadeiro garimpo urbano, tudo é reaproveitado. Até aquele cabo usado para carregar o celular ou ligar uma TV, que muitas vezes vai parar no lixo. O cabo, quando ele é processado, ele é reciclado da maneira correta. Você consegue recuperar, a partir dos terminais, o metal contido aqui. Esse terminal também você consegue recuperar o metal. A casca do fio, você consegue devolver ela para o mercado e você consegue ainda recuperar o cobre do fio. Esse cobre que eu falo que a gente consegue recuperar, isso sem degradar o meio ambiente. Da forma correta, você não precisa queimar, você não precisa liberar fumaça tóxica para o meio ambiente. O chamado lixo eletrônico é entregue na empresa por voluntários. Ou por empresas de reciclagem que não tem especialidade em trabalhar com esse tipo de material. Aqui, tudo é separado. Ao desmontar os equipamentos, os funcionários retiram o plástico, o metal e o vidro. É um trabalho cuidadoso, coisa de garimpeiro mesmo. Um teclado de computador, por exemplo, contém vários tipos de materiais. Tem que ser só plástico, não posso ter nenhum tipo de metal nele. Então, preciso tirar o que for metal. Depois dessa limpeza, ela vai para a classificação. Quer pegar aqui? Ó, cada plástico, geralmente ele vem a marca do que ele é. Então, aqui eu tenho uma marca de ABS, que é um tipo de plástico. E aqui eu tenho uma marca de PS, que também é um tipo de plástico. Tá vendo que a seta tá apontando para o PS? Então, ele é um plástico PS. Nós chamamos de PS aí, tá? Então, eu vou ter outros plásticos com essa nomenclatura, ABS, policarbonato, esse tipo de materiais. E são vários tipos, né? Apesar de parecer a mesma coisa, não é, né? São vários tipos. Depois de separadas, as partes feitas em plástico são moídas nessas máquinas e colocadas nesses bags gigantes. Levado para as indústrias, esse material vai ser utilizado na fabricação de outros equipamentos. O que ia para o lixo, volta para o mercado de consumo. Esse tipo de empresa é considerada no setor de reciclagem como uma espécie de mineradora do século XXI. Uma espécie de garimpo. Isso porque, por trás de equipamentos como esse aqui, ó, impressoras, né? Tem aqui também no-brakes, como a gente pode ver, muitos no-brakes, ar-condicionado, impressoras. Por trás de todos esses equipamentos, além do plástico, existem muitos metais. E é justamente por isso que o setor é chamado de o garimpo do século XXI. O Sandro vai explicar para a gente o seguinte. A valorização, infelizmente, não veio pela consciência ambiental, mas pela consciência econômica. Porque as peças, os metais retirados desses aparelhos, tem um valor muito grande no mercado e também se deve à escassez de outros minerais, né? Quando você desmonta todos esses equipamentos, você consegue extrair o ouro, a prata, o paládio. Todo esse material, ele consegue ser agregado novamente na cadeia produtiva. E, consequentemente, sai até mais barato a produção de você tirar, por exemplo, um quilo de ouro desse tipo de reciclagem, né? A reciclagem, do que você extrair isso na natureza novamente. Você promover um garimpo hoje, o impacto do garimpo na natureza hoje é muito alto. E quando você promove a reciclagem do material eletroeletrônico, você tem esse ganho social, econômico e ambiental. Para se ter uma ideia da importância da reciclagem, uma tonelada de celulares usados pode gerar até 3,5 kg de prata, 130 kg de cobre e 340 gramas de ouro. Fundador da empresa, Ramon diz que desde 2012 trabalha com esse tipo de material. Tudo vira dinheiro, mas nesse tipo de mineração urbana, são as placas retiradas de celulares, computadores e até eletrodomésticos que vêm atraindo a atenção dos recicladores. Ramon explica por quê. Essa placa é uma placa de televisão, né? É uma placa bem... a gente considera ela mais simples porque o valor agregado dela é menor. Ela tem basicamente cobre e alumínio. O cobre estaria o quê? Esse aqui é cobre. Esses pequenos transformadores aqui são cobre. Essas partes que você está vendo prateadas são alumínio. Aqui são as placas mais complexas. As placas que têm metais mais preciosos, né? São, apesar de serem pequenas quantidades por placa, né? Microgramas, mas quando você junta volumes grandes, você consegue recuperar. Que tipo de metal que tem numa placa dessa aí? Essa placa, ela tem prata, ela tem ouro, ela tem paládio, ela tem platina. São placas que contêm metais preciosos. Normalmente retiradas de que tipo de aparelho? Computadores, notebooks, aparelhos de celular, aparelhos que geralmente têm processamento de dados, que têm necessidade de guardar informações, principalmente que usam chips, microchips. A maior quantidade de metais ficam nesses pequenos microchips. Gerente da empresa de reciclagem, Sandro denuncia que a maioria das empresas do segmento funciona de forma clandestina e acaba descartando muito material de forma irregular. Como num garimpo, tem empresas que retiram o material que vale mais e descarta o restante dos terreiros baldios e áreas ambientais. O chamado lixo eletrônico é uma mina de dinheiro. Mas trabalhar com esses produtos é perigoso. O vidro de TVs e computadores é usado na fabricação de porcelanato, mas manipulado de forma irregular pode provocar doenças. Queimado, ele libera gases nocivos ao meio ambiente e a própria gestão do cuidado que precisa ser feito, porque isso aqui também pode provocar acidentes de trabalho. Então é um tipo de material que também requer um cuidado especial. Sim, também requer um cuidado muito especial por ser a questão de segurança do trabalho e a questão dos gases, porque eles costumam queimar ou jogar isso no meio ambiente. Um outro lixo perigoso é a tinta usada em impressoras, os chamados tôneres. O plástico pode ser reciclado, mas a tinta pode provocar até câncer. E por isso, só empresas especializadas podem abrir esses reservatórios. O principal impacto ambiental acontece principalmente com relação ao pó do tôner. Você pode perceber que ele é um pó... Usado em impressora. Sim, é o pó da impressora, do tôner. Ele é um pó muito fino e ele agride o meio ambiente, ele agride a pessoa que está manuseando, porque isso aqui não pode ser aspirado. É cancerígeno, né? É cancerígeno, tem propriedades cancerígenas. E o impacto do plástico, porque ele vai demorar mais ou menos aqui em torno de 300 anos para se decompor no meio ambiente. Então ele precisa ser processado. O pó precisa ser retirado, o plástico precisa ser estruturado. E essa parte metálica, você pode ver, ela também precisa voltar para o mercado. Mas ele precisa ser processado ambientalmente adequado. Ramon nos mostra essa montanha de plástico retirado de fios de cobre. No mercado clandestino, o plástico é queimado para retirar o metal, vendido por valores muito baixos nos depósitos de materiais recicláveis. Na empresa do Ramon, o quilo do fio pode ser vendido por até nove reais. No mercado clandestino, vale muito menos. Muitos recicladores acabam fomentando o furto de fios, como já mostramos várias vezes no jornalismo da Record TV. Em Goiânia, é comum flagrantes como esses, em que moradores de rua abrem relógios e furtam a fiação. Dono de um depósito de materiais recicláveis, Marinho diz que é fácil identificar quando o cobre vendido tem origem duvidosa. O cara chega com um rolo de fio, você não vai comprar, porque você sabe que ele pagou 200, 300 reais num rolo de fio e te vender por 40 reais. Porque um rolo de fio, ele não dá mais do que um quilo e meio. Então, aí você já imagina que é roubado. E aí, se você comprar, você está fomentando no crime. Então, na verdade, tem que manter esse cuidado também. Tem que manter esse cuidado. Cobre novo, fio novo, não compra. É bom nem deixar entrar no seu depósito. Pode ser do crime. Pode ser do crime, né. Por falta de consciência e até de fiscalização, uma lei criada em 2020 é praticamente ignorada pelas indústrias de eletroeletrônicos. É a chamada política nacional de resíduos sólidos que controla a fabricação, transporte e destinação final do chamado lixo eletrônico. Por lei, toda a indústria de eletroeletrônicos, pneus, baterias e vários outros produtos deveriam recolher os materiais usados. É a chamada logística reversa. Ela obriga todo o fabricante a fazer o retorno do seu material. Por exemplo, se você coloca um equipamento no comércio, você precisa automaticamente criar uma política que esse material volte e você faça a destinação adequada desse resíduo. Você precisa fazer isso. É um processo, é uma cadeia. Você precisa trazer esse equipamento. Ele não pode ser jogado em qualquer lugar. Quem fabrica esses equipamentos, então, por lei, ele precisa de ajudar a fazer com que esse material usado volte? Sim, ele precisa reintroduzir isso na cadeia. Por exemplo, esse plástico, se ele não consegue mais voltar como impressora, ele precisa ser moído e coprocessado em um outro tipo de material. Aqui a gente consegue fazer vários outros tipos de ligas de metais, de plástico. Não pode ser descartado do lixo. Não pode ser descartado, ele tem que ser processado. A lei que criou a logística reversa prevê que até 2025 o Brasil deve reciclar 17% dos resíduos produzidos. E toda a cidade com mais de 80 mil habitantes deve ter pontos de coleta do chamado lixo eletrônico. Promotor de justiça da área ambiental, Juliano Araújo, afirma que a limpeza urbana tem custos elevados. Por isso, nem todas as cidades têm dinheiro e condições de manter um aterro sanitário. A saída, segundo o promotor, seria a criação de consórcios entre as cidades para unificar o tratamento de resíduos. Nós estamos aproveitando a ideia da regionalização para ser polos de incentivo à reciclagem, tendo atrativo em termos de quantidade e volume de material para que as empresas possam se instalar nessas regiões e tendo a garantia de que vai ter o material, a matéria-prima para poder continuar no processo de reciclagem. E aí sim, nós tornarmos a economia de forma circular no Estado. Porque não adianta montar uma reciclagem em uma cidade onde tem uma produção de lixo pequena, seria isso? Que não tenha garantia de que todo mês vai ter material na sua porta. Esse é que é o problema. E além disso, o seguinte, um dos fatores, que é aquilo que você bem colocou na questão do frete, um dos fatores que encarece o produto, o frete. Então, se eu pegar o material e tirar ele lá de Alto Paraíso para trazer para Goiânia para fazer uma reciclagem, não compensa financeiramente. Então, se eu tenho ali em região de Formosa, por exemplo, a distância é muito menor e pode ser implantado ali um polo regional. Não estou falando que vai ser lá, mas é um exemplo somente. Especializado na área ambiental, o promotor afirma que é preciso incentivar e estimular o funcionamento das cooperativas de recicláveis e assim evitar que tanto lixo seja descartado em aterros sanitários. A partir do momento que a gente incluir essa externalidade de forma regionalizada, as empresas já podemos chamar as empresas e falar, vem cá, eu estou aqui com o isopor parado aqui, cadê os fabricantes de isopor? Vem cá e ou vocês dão um fim a isso aqui ou eu vou cobrar tanto de vocês. Então, essa que é a responsabilidade. A lei estabeleceu essa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. É complexo? Não. Cada empresa, cada indústria é responsável por uma parte, inclusive o consumidor final também é responsável. Então, assim, a gente começar a colocar essa responsabilização precisa ter escala, ter volume. E essa ideia da regionalização é buscar essa escala e volume, não só para tratamento, mas também para o beneficiamento em termos de reciclagem. Segundo o promotor, o lixo não é um problema só das prefeituras, mas de toda a sociedade. Está na lei. Quem gera o lixo é responsável por ele. Apesar de proteger o meio ambiente e gerar muitos empregos, quem trabalha com reciclagem reclama da falta de incentivos por parte do poder público. Não são todos os municípios que têm essa preocupação. Alguns gestores, alguns políticos já despertaram, mas assim, é muito pequeno. Tem coisa muito grande ainda a ser feita. Vocês viram aí, né? O lixo não é responsabilidade do prefeito, do governador, do presidente da república. É nossa como sociedade.